De segunda opção, ninguém se acostuma, esse papel de figurante nunca caiu bem É, mais uma hora isso pode mudar hein O papo é clichê, mas sobre eu e você, a novidade é que a história já não muda nada E nunca vai mudar Eu deixo você se iludir, em outra cama, cê pensa, não rola, cê volta Celular vibrou de novo, tô acostumado, rodou, rodou no fim da noite, dorme do meu lado Eu deixo você se iludir, em outra cama, cê pensa, não rola, cê volta Celular vibrou de novo, tô acostumado, rodou, rodou no fim da noite, dorme do meu lado O papo é clichê, mas sobre eu e você, a novidade é que essa história já não muda nada hein E nunca vai mudar Eu deixo você se iludir, em outra cama, cê pensa, não rola, cê volta Celular vibrou de novo, tô acostumado, rodou, rodou no fim da noite, dorme do meu lado E mais uma vez, essa história se repete né Woo!